Olá pessoal, este vídeo tem o apoio de David Vianna. Ele também tem canal no YouTube, onde posta vídeos aéreos todos os dias. Estou deixando o link do canal aqui na descrição do vídeo. O açude de Oroz, ou açude presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, está localizado no leito do rio Jaguaribe, na região centro-sul do Ceará. Sua história remonta à época do Brasil Império, quando várias secas se sucederam, desimando um número grande de pessoas e animais. Represar o rio Jaguaribe e fazê-lo perense surgiu como a alternativa mais viável para solucionar o problema de escassez de água no sertão cearense. No entanto, esta ideia só foi colocada em prática no século XX. Ao ser concluído, este reservatório chegou a inundar vilarejos próximos ao leito do rio, dentre eles o mais famoso Conceição do Buraco, hoje Guarçuzê. Foi concluído pelo DENOX, tendo suas obras concluídas em 1961. Sua capacidade é de 2 bilhões e 100 milhões de metros cúbicos de água, o que o coloca como o segundo maior reservatório do estado. Foi o maior até a construção do Açú de Castanhão, em 2003. Já tem um vídeo falando sobre o Açú de Castanhão, vou deixar na tela no finalzinho do vídeo. Açú de Castanhão